Salve, salve, galera! Tudo bem? Gente, vamos lá? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar aí a revisão para a segunda fase da FUVEST. Você deve estar olhando a luz e pensando, nossa, professor Rodrigo, mas tem pouco assunto. Como que você vai trabalhar todos os assuntos possíveis e impossíveis que vai cair na segunda fase da FUVEST com três assuntos apenas? Olha só, olha só, eu analisei algumas provas e eu percebi que esses assuntos normalmente é recorrente nas provas. A gente vai trabalhar outras aulas também com outros assuntos, mas como, digamos, aula inicial da nossa revisão, não custa nada já trazer este conforto para vocês. Antes de nós começarmos a nossa aula, olha só, vou dar uma dica muito louca. A gente às vezes fica preocupado ali na segunda fase, e aí, meu Deus, o que eu vou escrever? Fica tranquilo. O que você vai fazer? Você vai, normalmente, na hora de responder a questão, vai ter uma questão aí mais conceitual, aquela onde você, com uma palavrinha, uma frase, você já mata. E, normalmente, a B e a C, na pergunta da segunda fase, ela pede para você contextualizar. Só que você vai contextualizar em cima da primeira que você já respondeu. Então, não é tão difícil assim, não, tá bom? Vamos lá. Você estudou muito bem e, agora, a gente vai passar por aquela revisão, beleza? Bom, gente, olha só, considerando que a FUVEST é o que vai te dar ingresso à USP, e a USP está no estado de São Paulo, Universidade de São Paulo, normalmente, ela cobra muitas questões vinculadas à história de São Paulo. Por exemplo, quando você fala em geografia, você vai analisar a geografia do estado de São Paulo, o relevo do estado de São Paulo, o corte geomorfológico, não é verdade? Normalmente, se analisa essas questões. Quando se vai para a história, analisa o desenvolvimento do café, o processo da República Velha, o movimento constitucionalista, a industrialização do estado de São Paulo. E aí, foi em cima disso, analisando outras provas, que nós chegamos a essa aula inicial. Vamos lá? Então, o primeiro ponto, nós vamos discutir sobre o movimento constitucionalista que aconteceu no estado de São Paulo, durante o governo de Getúlio Vargas. E isso é muito importante. Amores, o governo de Getúlio Vargas, ele foi marcado aí por várias fases. Então, foi marcado pela própria Revolução de 30, foi marcado pelo governo provisório, governo constitucional, e o tão temido Estado Novo, que foi a ditadura getulista. Entretanto, assim que Getúlio assume o rolê no Brasil, vocês bem sabem, que ele começou a nomear interventores nos estados. Isso! Ele retirou a antiga elite, sobretudo agrária, que estavam nos estados espalhados pelo Brasil, e começou a nomear. Ou seja, assim, nas primeiras atitudes do governo de Getúlio Vargas, durante o seu governo provisório, ele trouxe um contexto bem centralizador. E o que acontece? A partir do momento que ele traz um governo bem centralizador, ele vai tocar bastante na ferida, na ferida, da elite agrária, sobretudo do estado de São Paulo. Vai tocar principalmente na ferida do Partido Republicano Paulista, que era composto basicamente dos barões de café. Que era composto basicamente das pessoas que mandavam economicamente no Brasil. Ele vai tocar, pois quando ele assume o rolê no Brasil, ele tira todo o poder social e econômico que este partido tinha. Vocês lembram quando vocês estudaram o processo de República Velha, a política café com leite? Que sempre mostrava um paulista no alto comando do país, depois de um tempo mineiro no alto comando, depois voltava o paulista? Pois é. Ele vai mexer nisso. Só que ele vai deixar os paulistas, os barões de café, a elite agrária brasileira, numa situação de vindo ou morte. Pois é. Nesse nomear interventores, ele vai nomear um interventor pernambucano para o estado de São Paulo. Ou seja, o governador do estado de São Paulo vai ser João Alberto Lindsay Barros, um pernambucano, que inclusive lutou na coluna Prestes durante a República Velha. Olha como é muito curioso isso. A população, o Partido Republicano Paulista, junto também com o apoio de Minas, junto também com o apoio de Mato Grosso, eles vão começar a cobrar uma nova constituição. Pois eles imaginavam o quê? Eles sabiam de toda sua influência política. E com uma nova constituição, era muito provável que eles colocariam vários deputados para alinhar os seus discursos econômicos. O que de fato em 1934 aconteceu. Beleza. E aí, Getúlio Vargas para dar uma acalmada, vai nomear um interventor paulista no estado de São Paulo. Afinal, nós tínhamos um interventor pernambucano no estado de São Paulo, Getúlio Vargas para acalmar o ânimo no meio um interventor paulista, o Pedro de Toledo. Esses dois nomes aqui é muito comum. Querendo ou não, eles que naquele momento pré-movimento constitucionalista, pré-revolução de 32, pré-movimento de 32, que protagonizaram os discursos. Interventor pernambucano, interventor paulista. Tudo bem? Bom, o que que o Partido Republicano Paulista, eles queriam? Uma Assembleia Constituinte, criar uma nova Constituição. Mais uma. Como eu volto a falar, qual que era o interesse muito claro de se criar essa Assembleia Constituinte? Fazer com que eles viessem a voltar no poder, viessem a voltar ao poder. E é muito curioso que este movimento aqui, este pedido da Assembleia Constituinte, era um pedido dos dois lados. Era um pedido tanto da Aliança Nacional Libertadora, galera da esquerda, quanto um pedido da Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado, a galera da direita ultraconservadora, que de fato queria uma ditadura instaurada aqui no Brasil. É importante que Plínio Salgado ajudou Getúlio Vargas a ascender ao poder em 1930. Entretanto, devido à forte centralização de Getúlio, o próprio Plínio Salgado fica de escanteio e também organiza um movimento para uma nova Constituição e minimizar os poderes que estavam concentrados na mão de Getúlio naquele momento. Olha como é muito louco. Então, tanto a direita quanto a esquerda lutaram contra Getúlio, contra essa centralização de Getúlio nesse momento. Mas é assim, isso não significa dizer que eles tinham o mesmo objetivo lá na frente. Sim, eram comuns, queriam lutar para a saída dessa centralização de Getúlio Vargas, estavam lutando por uma Assembleia Constituinte, mas o objetivo no final era diferente. A Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado queria lutar para instalar uma ditadura aqui no país, mesmo, um governo forte, um governo centralizador. O outro lado queria um, a galera da esquerda queria uma Assembleia Constituinte, beleza? Então, isso é muito importante. mesmo com a nomeação de Pedro de Toledo no Estado de São Paulo, se começa então uma luta armada. Na verdade, começam manifestações e vai ter um símbolo que é muito importante para vocês entenderem que a Revolução Constitucionalista é de 32. Muito, muito importante, amores. Quatro estudantes vão ser assassinados pela polícia pela polícia de Getúlio pela polícia pela polícia do Brasil que é o Miragaia, o Drauzio, o Camargo e o Martins o MMDC. Esses quatro estudantes eles vão virar símbolo da luta do Estado de São Paulo por uma nova Assembleia Constituinte. Tanto que no dia 9 de julho de 1932 devido a este clamor popular no Estado de São Paulo clamor popular no Estado de São Paulo a população vai para a rua. Cerca de 30 mil pessoas e se inicia uma luta armada nesse contexto. Tanto que fábricas as tropas paulistas ou a a a própria força de segurança do Estado de São Paulo vai para a rua mulheres começam a fabricar roupas para alimentar o exército que estava a surgir fábricas começam a produzir armamento para atacar as tropas de Getúlio mas é muito importante que mesmo com todo este movimento a revolução ou o movimento constitucionalista de 32 não consegue naquele momento naquele contexto isso é muito importante vencer Getúlio Vargas mas uma coisa é certa eles não conseguem vencer Getúlio Vargas mas eles abrem para uma discussão muito efetiva que for a Assembleia Nacional Constituinte em 1933 Como assim professor? Com toda essa discussão Getúlio nada bobo ele percebe que cara você não pode lutar contra quem traz o dinheiro para o país bem ou mal essa galera sobretudo do Partido Republicano Paulista eram eles que conduziam a estrutura econômica do país eram eles a elite agrária do país eram eles os barões do café mesmo com a crise de 29 que antecedeu o governo de Getúlio que a queba da bolsa de valores de Nova York eles ainda detinham a centralização econômica e também social do país então Getúlio mesmo convencendo esta assembleia perdão mesmo vencendo este movimento ele vai convocar em 1933 a assembleia nacional constituinte que em 1934 se finaliza com a constituição de 34 lembra quando eu comentei o lance de que a elite queria uma nova assembleia constituinte para voltar e ascender ao poder foi o que aconteceu em 1934 tanto que com a assembleia de 1934 a maior parte que vieram a compor o congresso nacional foi exatamente os deputados da antiga elite agrária beleza gente isso aqui é um recorte movimento constitucionalista dentro do governo de Getúlio Vargas que é muito importante vocês analisarem para responder cara vai por mim uma questão na segunda fase estou falando vai cair tudo bem bom enquanto a gente então a gente fala de um governo de Getúlio Vargas que vai ser um governo que vai criar indústrias do Brasil vamos fazer um trânsito para um governo que vai digamos não criar indústrias para o Brasil mas trazer indústrias no Brasil é agora a gente começa a falar de governo de Juscelino Kubitschek beleza deixa eu dar uma afastada aqui para vocês já tirar um print da tela opa vem para cá Rodrigo boa sucesso vamos lá bom gente o governo Juscelino Kubitschek muito importante ele vai ser caracterizado por ser um governo desenvolvimentista ele tinha no discurso a ideia de desenvolver o Brasil num contexto econômico de pequeno prazo ele queria colocar o Brasil num cenário industrial e ele enxergava que o progresso do Brasil só seria vinculado pela chegada de grandes indústrias multinacionais que o progresso estava aliado a uma constante e eficiente industrialização por isso que ele é marcado por esse contexto desenvolvimentista durante a campanha Juscelino Kubitschek ele trouxe consigo um lema que até hoje é muito conhecido que era desenvolver o Brasil 50 anos em 5 5 anos o período do mandato daquele período ou seja durante os seus 5 anos de governo ele queria avançar 50 anos na história e por mais louco que possa parecer em certa medida ele consegue como que Juscelino Kubitschek ele vai fazer isso simples ele vai alinhar o capital do estado o capital governamental ao capital privado isso é muito importante inclusive eu vou destacar para vocês muito muito ele vai alinhar o capital privado ao capital do estado como que ele vai fazer isso Juscelino Kubitschek ele vai oferecer toda a infraestrutura necessária para que multinacionais sobretudo montadores de veículos se instalem aqui no Brasil principalmente na região do ABC Paulista São Bernardo Santo André São Caetano Diadema enfim então ele constrói rodovias ele leva energia elétrica ele dá um tapa no porto de Santos ele oferece terreno ele oferece isenção fiscal para que muitas montadoras sobretudo de carro se instalem aqui no Brasil beleza? e o capital privado vai entrar no que? o capital privado vai entrar exatamente na produção qual que era a ideia? eu vou começar a produzir muito carro aqui no Brasil vou empregar bastante pessoas essas pessoas vão ganhar eu vou criar uma dinâmica no mercado consumidor aqui no Brasil e vou levar o Brasil a um progresso industrial isso é muito importante então ele cria todo um arcabouço de infraestrutura para que as multinacionais se instalem aqui no Brasil em outras palavras começa a perceber ele começa a entregar o Brasil para as multinacionais sim ele começa tanto que nesse contexto vai acontecer a abertura para o capital estrangeiro o que? importante aqui começa a abertura para o capital estrangeiro durante o governo JK que vai se efetivar mais ainda durante todo o regime militar nesse contexto nossa eu passei aqui a camisa e apagou querendo ou não ele vai diversificar a economia nacional pois a economia nacional até aquele contexto estava muito pautada ainda numa economia agrária exportadora agrária exportadora planta mato vende mato planta mato vende mato com o governo de JK na verdade já com o final do segundo governo de Getúlio Vargas na década de 50 o Brasil ele começa a inverter a sua política externa de um país agrária exportador para um país urbano e industrial dado a dinâmica que as multinacionais estavam trazendo para o Brasil naquele contexto e claro as multinacionais vieram para o Brasil porque a mão de obra é muito barata ela recebeu a insenção fiscal ela recebeu terreno e condições de vender o seu produto por favor olha que maravilha e ele vai estabelecer nesse contexto seu plano de metas que eram metas para a educação eram metas para a saúde metas para a agricultura que inclusive eram metas também se construiu uma nova capital como ele fez que é o caso de Brasília o governo o JK ele vai ser marcado por uma forte política desenvolvimentista gente leva isso na cabeça de vocês desenvolvimentista onde o progresso do Brasil onde o progresso do nosso querido país estava vinculado a chegada de indústrias multinacionais tudo bem? bom vamos aí para o último rolê vamos sair de história do Brasil e vamos entrar aí em história geral vamos conversar um pouco de reforma protestante a reforma protestante tem a ver diretamente com isso daqui? diretamente não ou sim né cara porque querendo ou não a reforma protestante ela antes de mais nada é uma reforma também do capitalismo ela é uma inserção do capitalismo efetivo e a destruição do poder da igreja que valoriza tudo isso mas vamos lá discutir isso daqui vamos lá? bom e aí agora a gente fala aí da reforma protestante é um assunto que de fato cara a gente tem que pensar para além da FUVEST a reforma protestante ela vai criar as estruturas basilares para um sistema econômico que nós temos hoje que é o capitalismo é meio louco pensar né mas o que tem a ver uma reforma na religião nos contextos dos dogmas católicos para o contexto do capitalismo em tudo pois querendo ou não a centralidade econômica social política militar durante muito tempo durante a idade média sobretudo ficou na mão da igreja católica o que acabou impedindo com que muitos burgueses mercadores comerciantes viessem a se desenvolver com a reforma protestante isso começa a ter um novo cenário bom gente a reforma protestante o que é muito importante vocês entenderem para responder uma questão de segunda fase de reforma protestante a essência dela a essência o próprio nome reforma protestante analise esse contexto do protestante a reforma protestante ela vai ser um conjunto de fatores um conjunto de elementos que vai acontecer aí durante o século 16 e ela é protestante porque ela vai protestar as imposições da igreja católica ela vai contestar as imposições da igreja católica a partir do momento que ela começa a contestar todas essas imposições da igreja católica o mundo começa a assistir uma nova reconfiguração sobretudo social e econômica pois se vocês analisarem a reforma protestante ela vem aí num pacote de reforma protestante ela vem num pacote de renascimento ela vem num pacote do desenvolvimento das cidades ela vem num pacote do desenvolvimento da burguesia onde o mundo já demandava novas organizações e dentre a reforma protestante é muito importante nós destacarmos três figuras Martinho Lutero João Calvino e os anglicanos lá na Inglaterra Martinho Lutero na reforma protestante ele vai contestar os dogmas católicos ele vai contestar porque a igreja católica por exemplo cobrava indulgências cobrava valores dos seus fiéis para que os fiéis viessem a ter um lugar por exemplo no céu e os seus pecados serem redimidos então ele vai contestar isso ele vai contestar os dogmas dogmas coisas que não eram contestadas João Calvino ele vai ser quase que o arcabouço todinho do capitalismo e dos burgueses porque ele vai falar cara o seu sucesso não está relacionado ao que a igreja católica quer ao que a igreja católica decide o seu sucesso está relacionado ao seu esforço tanto que o Calvino ele vai disseminar por exemplo em puritanos lá na Inglaterra e esse contexto de reforma protestante ou seja contestando o que a igreja católica colocava vai por exemplo pegar a bíblia e interpretar a bíblia de uma maneira totalmente diferente para com a igreja católica então a gente teve vários movimentos em vários lugares por exemplo de destruição de igrejas católicas tivemos também quebra de santos conflitos enfim lá na Inglaterra você vai ter igreja inglicana a igreja inglicana ela foi pensada e ela foi organizada por Henrique VIII que na verdade a fim de tirar o poder da igreja católica ele acaba criando a sua igreja a igreja inglicana para se tornar o chefe supremo o poder absoluto a ele a igreja inglicana inclusive ela vai ela que vai trazer os contextos de revoluções inglesas que veio a acontecer naturalmente na Inglaterra e que disseminou vários protestantes que espalhou vários puritanos enfim pelo mundo a igreja inglicana vai entrar num conflito muito forte com os próprios puritanos que tinha as heranças as relações de calvinho lembrando cara que olha como as coisas são muito loucas é exatamente a Inglaterra que cria o cenário perfeito para que venha acontecer a revolução industrial que por sua vez é a revolução industrial que vai ressignificar o modelo urbano que nós temos hoje tudo bem? porque os anglicanos entravam em conflito diretamente com os puritanos pois os anglicanos eram uma igreja católica ao modo inglês beleza? ou seja a reforma protestante ela é muito importante para vocês entenderem todo esse contexto da história principalmente esses três nomes Lutero, Calvini e Anglicanos beleza? vamos agora aqui para algumas dicas muito pontuais em cima deste conteúdo como a FUVEST pode cobrar aí na segunda fase a FUVEST pode cobrar aqui o movimento constitucionalista por meio de cartazes do movimento constitucionalista que é um cartaz muito comum que é sempre um soldado apontando o dedo é para a pessoa pedindo para você interpretar quais eram os principais objetivos do movimento constitucionalista que era sim a convocação de uma assembleia constituinte e a retirada dessa ideia centralizadora de Getúlio Vargas pode cobrar dessa maneira esse cenário o governo de JK pode cobrar num contexto tanto em história quanto em geografia do desenvolvimento industrial do Brasil trazendo essa relação em que o Estado brasileiro vem oferecer condições de infraestrutura para as empresas que vêm a instalar aqui e a reforma protestante essa aqui pode caminhar para vários lados como um arcabouço do capitalismo via o desenvolvimento individual pode fazer uma relação com o renascimento as discussões de uma nova organização social como pode também trazer alguns exemplos de Lutero, Calvino os anglicanos e as suas disputas com os puritanos beleza? dentro da reforma protestante também teve discussões entre eles tá bom? galera muito muito obrigado e olha só você quer mais uma aula de revisão mais ou menos como essa? vou te dar a dica gabaritagel.com.br cara a plataforma mais forte de humanas do Brasil velho e aí lá você vai encontrar mais revisões como essa essa aqui foi apenas uma abertura de um contexto de revisão que nós temos lá na plataforma olha só quer ter um desconto super maroto na plataforma gabaritagel? coloca lá no cupom Rodrigo coloca meu nome que é só sucesso um grande abraço e se você chegou até aqui não custa nada gente se inscrever divulgar compartilhar copia o link e divulga aí para os amigos nas redes sociais principalmente no Whatsapp galera muito obrigado e olha para dar aquela moral me siga também no insta arroba Rodrigo Baglini e não deixe de seguir o gabaritagel arroba gabaritagel muito obrigado galera e nos vemos na plataforma um grande abraço juntos somos mais fortes e aí e aí